Vamos lá, gente. Vamos voltar para a nossa redação integrada agora com o Lucas Leal, que traz informações para a gente. Falei agora há pouco para vocês sobre a transferência de pacientes, gente. Tem pacientes de Santa Catarina que estão precisando ser transferidos para o Espírito Santo. Esse é, claro, um dos destaques do nosso portal de notícias do ND+. Lucas Leal, muito bom dia para você. A gente não começa com uma notícia boa, né? Diga lá, como é que está sendo essa transferência? Madu, bom dia para você, bom dia para a Santa Catarina que acorda na nossa companhia nessa terça-feira. Não só é destaque no nosso portal essa notícia, como está na capa do Jornal ND, Madu. Santa Catarina já recebeu pacientes de outros estados e agora chegou a hora do Estado transferir pacientes para outros estados brasileiros. No caso, vão ser transferidos pacientes do Oeste, Madu, para um hospital da região metropolitana de Vitória. Essa viagem deve acontecer ainda hoje, estão sendo analisados os últimos trâmites com os pacientes do Hospital Regional do Oeste. Cerca de 16 pacientes. Até 16 pacientes, esse é o número que a gente recebeu da Secretaria de Estado da Saúde. No ndmais.com.br a gente acompanha as informações completas para entender o que está definido até então, Madu. Porque a partir de hoje esse transporte vai ser feito e a ideia agora é priorizar vidas. O informe foi dado ontem pela Secretaria de Estado da Saúde e agora estão seguindo com os trâmites necessários para dar prosseguimento. A ação vai priorizar nesse momento esses pacientes que estão internados no Hospital Regional do Oeste com indicação para transferência para unidades de terapia intensiva. O transporte vai ser feito de Chapecó para uma unidade hospitalar da região metropolitana de Vitória. Essa ação é coordenada por meio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e segundo a equipe, a prioridade nesse momento é garantir esse tratamento para os catarinenses. Em outros momentos, pacientes de diferentes regiões do país foram acolhidos aqui no nosso estado e agora vai ser preciso contar com a solidariedade dos capixabas. Santa Catarina pode transferir até 16 pacientes de Covid-19, como eu recém comentei, para a rede hospitalar estadual do Espírito Santo. A informação foi dada ontem e segundo o órgão, a Secretaria de Estado da Saúde, o movimento foi acertado depois da articulação do secretário André Mota Ribeiro com a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. Madu, é essa a informação que a gente tem, a Superintendência de Regulação está avaliando as condições clínicas dos pacientes para poder fazer essa viagem que deve acontecer ainda hoje. Hoje a gente segue acompanhando todos os detalhes. Daqui a pouquinho eu estou de volta com mais informação ao vivo, é contigo no estúdio, Madu.